O bate-papo nosso hoje, ele é bastante importante, principalmente e obviamente para quem está mirando o MP de Santa Catarina. Aquele que passou para a segunda fase, tem toda essa expectativa, a live hoje é importantíssima. Vou conversar com dois colegas do MP do Rio do Rio Grande do Sul, mas o Eduardo até pouco tempo estava no MP de Santa Catarina, não é isso, Eduardo? É final de março agora. Exato. Então vamos lá. Eu vou pedir para vocês dois, começando pelo Marcelo, que vocês se apresentem e depois a gente começa o nosso bate-papo. Pode ser? Claro. Vamos lá, Marcelo. Então, pessoal, boa noite. Me chamo Marcelo Pichet, sou promotor da Justiça do Ministério Público do Estado do Rio Grande do Sul. Há quatro anos, cerca de quatro anos, sou também professor e tenho a honra de participar de cursos com o mestre Rogério Sanches, que todos nós admiramos e temos como ídolo aí do direito, que mais uma vez a gente está nesse curso, mais um curso, a gente teve recentemente no curso de prova oral do MP do Rio Grande do Sul, que a gente teve a graça e a sorte e também muito trabalho e conseguimos aprovar junto com todos os alunos, os 16 alunos nossos e também a gente tem o curso permanente de segunda fase e agora a gente está mais nesse desafio do MP do MP de Santa Catarina, na segunda fase. E para isso a gente trouxe esse grande reforço aí, né, Rogério? Eduardo Pagundes, que até duas semanas atrás era promotor de Justiça do MP Santa Catarina e hoje é promotor da minha colega de MP do Rio Grande do Sul. Legal, joia. Eduardo, manda ver. Boa noite, pessoal. Boa noite, Marcelo, meu colega agora da MP. Boa noite ao Rogério, né, que como o Marcelo já falou, é o nosso ídolo aqui, né, foi referência para os meus também e boa parte estudei pelos seus livros também. Eu sou gaúcho, né, fui promotor, fui aprovado no último MP Santa Catarina. Em maio de 2022 acabei tomando posse lá. Por ordem do destino acabei realizando a segunda fase do MP Rio Grande do Sul, fui aprovado, acabei fazendo as provas orais de tribuna e acabei assumindo agora aqui no MP Rio Grande do Sul nesse final de março. Eu tinha sido aprovado também para a prova oral do MP Paraná, mas por já ser promotor em Santa Catarina acabei desistindo. Então agora entro para essa equipe aí para tentar compartilhar a experiência que a gente teve no MP Santa Catarina, que é bem peculiar, diferente de vários outros estados, para que a gente possa auxiliar o pessoal nessa empreitada aí que é o mundo dos concursos. Legal. Os dois têm históricos de aprovação e aprovação em concursos bastante relevantes. concursos não só muito concorridos, mas nós sabemos exigentes, né? O Eduardo quase que pede música no Fantástico. Quase que pede música no Fantástico. Bom, vamos lá. Pessoal, MP Santa Catarina. A primeira fase já destoa da esmagadora maioria. A primeira fase você tem uma parte da manhã com um grupo de matérias, uma parte à tarde com outro grupo. As questões são todas daquele modo verdadeiro ou falso, certo ou errado. E é, inclusive, uma prova bastante exigente em português, né, Eduardo? Exige bastante português gramática e salvegano também interpretação de texto. E a segunda fase, o MP de Santa Catarina, ele já começa a se aproximar da esmagadora maioria em termos de formato. São dois períodos de prova, cada período um grupo. E, normalmente, ordinariamente, em cada período, o candidato tem uma peça prática e questões discursivas. O que chama atenção até aqui, então, em termos de segunda fase, Marcelo e Eduardo, não há grandes fissuras se nós compararmos com outros MPs, com outras segundas fases. Eu até enxergo alguns concursos de MPs mais cansativos em termos de segunda fase, inclusive. Você pega a MP do Amazonas, MP de Minas, o próprio MP do Paraná. Mas o MP de Santa Catarina tem uma peculiaridade. E aqui eu já vou começar com o Eduardo, Marcelo, para ele falar dessa peculiaridade. A live está mirando a segunda fase do MP de Santa Catarina. Qual é a peculiaridade? O que chama a atenção? Não existe número máximo de linhas para as respostas, nem da peça prática, nem de eventual dissertação, apesar de que no último concurso não caiu dissertação, nem das questões discursivas. Aliás, se não tem limite máximo, a questão discursiva pode virar uma dissertação. Cada uma vira uma dissertação. Eduardo, eu brinco com os alunos que o enunciado também parece que não tem limite máximo de linhas. Porque o enunciado... Eu acho que o aluno, só de ler o enunciado, ele já deveria ter meio ponto, sabe? Eu li o enunciado. Certifico e dou fé que eu li o enunciado. Meio ponto. Porque é o enunciado doido. E no último concurso, acho que foi no último, não caiu nenhuma peça comum. Caiu uma peça que... Foi um parecer, né? Foi um... Você teve que devolver os autos de inquérito para a autoridade policial, não é isso? Então eu queria que você falasse um pouco dessa segunda fase do MP de Santa Catarina, até para aqueles que nos assistem, Eduardo, entenderem que nós, quando eu falo nós, estou falando eu, você, Marcelo e Priscila, nós estamos antenados. O nosso curso preparatório para a segunda fase do MP de Santa Catarina, que já está no meu site, vagaslimitadas, rsonline.com.br. Tem, inclusive, cupom de desconto, que já está aqui, tem cupom de desconto MPSC50, cupom de desconto, que nós estamos atentos, né? Nós estamos, obviamente, atentos a essas peculiaridades. A prova de Santa Catarina, como já falaste, ela é bem peculiar. A primeiro ponto é que ela é realmente uma maratona e essa ausência do limite de linhas, ela necessita que seja traçada uma estratégia para desenvolver, para responder as questões de forma adequada. Não adianta chegar num treino, enquanto a gente está treinando, simulando as provas, e não simular com relógio, com tempo, com todas as situações, porque o imprescindível no MP, o mais difícil, é conseguir controlar o tempo e responder, principalmente a peça prática, no último enunciado pelo Quilhama de Penal, era cerca de oito ou nove páginas. Então, inúmeros crimes, inúmeros pareceres, inúmeros pedidos. No anterior, foram duas denúncias que tinham que fazer. Então, o enunciado por si só é grande. Então, precisa, de fato, de uma sistematização desse estudo, uma prova muito prática, né, Rogério? Acho que a maior característica dela é esse perfil prático. Enquanto em alguns ministérios públicos se busca muito um perfil mais doutrinário, a prova do MPSC, ela é essencialmente prática. É ler um problema e identificar o crime, identificar a ilegalidade existente no âmbito civil e, com isso, passar a descrever os fatos. E precisa de uma organização anterior para que seja possível que o tempo dê tempo para fazer tudo isso. Então, esse perfil muito prático e, ao mesmo tempo, ser necessário tanto ser objetivo quanto fundamentar bem as questões, eu acho que ela foge um pouco da regra, por ser muito grande a prova, né? O enunciado é muito grande, a gente precisa escrever o máximo que pode para trazer o máximo de informações. Isso acaba se diferenciando em muitos MPs. E o principal ponto para isso, para conseguir medir essa questão do tempo, saber quanto tempo leva para escrever uma linha, quanto tempo leva para ler o enunciado, é pelo meio dos treinos, é realizando as provas anteriores, para conseguir identificar e tratar propriamente algumas deficiências que vão surgindo nesse caminho. Então, poderia resumir, né, nesse início, que esse perfil prático e, ao mesmo tempo, o objetivo do MP, que é importante, sabendo identificar uma gama de artigos que devam ser citados para a prova, para que isso consiga atingir a nota mínima, que até teve uma elevação pelo que eu estava lendo agora na edital, ela passou a ser mínimo de 6, pelo que eu estava lendo agora ali. Bom, é perfeito. Marcelo, o Eduardo, ele usa uma... ele ressalta um detalhe que nós sempre ressaltamos. O candidato tem que entender que o seu grande inimigo não é nem aquele concorrente que está sentado com ele ali no dia da prova, é o tempo. E no MP de Santa Catarina, esse inimigo, ele é mais musculoso, porque o fato de não ter número de linhas, o cara se empolga, o cara escreve, é aquela verborragia, aquela loucura, ele escreve, ele se empolga e, tunga, o tempo vai te trair. Eu acho que no MP de Santa Catarina, essa parte de exercícios se justifica sobremaneira para você balizar. Então você tem que balizar, você tem que saber quanto tempo você vai dedicar a peça à prática, quanto tempo você vai dedicar às questões, você vai ter que trabalhar o seu poder de síntese. Quando eu falo seu poder de síntese, não é ser um resumo, mas ser objetivo é ao mesmo tempo suficiente, e eu estou falando isso, tendo aqui o Eduardo como testemunha, que passou no MP de Santa Catarina, passou no MP do Rio Grande do Sul, foi profissional do MP do Paraná e não foi fazer a prova oral, então é uma pessoa que está aqui testemunhando a importância de controlar o tempo. Marcelo, no nosso grupo de estudos para o MP de Santa Catarina, teremos rodada de simulados, claro, teremos aulas onde eu vou explicar para os alunos como é que eles trabalham as principais peças criminais, mas o grosso, a coluna principal, rodada de simulados. Você acha que o aluno que fizer parte do nosso grupo, Marcelo, como que ele trabalha essa rodada? Eu gosto de aconselhar que ele simule efetivamente o espírito da prova, né? Perfeito, Rogério. A ideia é exatamente treinar, fazer o nosso treinamento igual a como será a prova. Nossa prova vai ser lá de 21 e 28 de maio, então nós temos cerca de seis, sete semanas aí para a gente trabalhar, então a gente fez um estudo esmiuçando examinadores, estilo de prova, temas prediletos dos examinadores e o nosso padrão de simulado vai ser o mais próximo possível do padrão da prova do MP de Santa Catarina. MP do Rio Grande do Sul, são quatro dias de prova. MP do Paraná, cinco dias de provas. O nosso MP de Santa Catarina são dois dias de prova, mas dois turnos cada dia, né? São quatro horas de manhã e três horas de tarde, três horas de tarde, dia 21 e dia 28. Então, nós vamos formatar essas provas, os simulados, o mais próximo possível e vocês deverão treinar com o mesmo tempo, três horas para as questões e quatro horas para as peças. E, Rogério, eu perguntei para o Eduardo, antes da gente começar a desenvolver, que a gente esmiuçou tudo e conversamos contigo, Rogério, com a piscina, como é que era o melhor formato de curso e foi esse curso que nós chegamos. E eu perguntei para o Eduardo, Eduardo, qual que é a situação mais difícil, qual a peculiaridade mais difícil do MP de Santa Catarina? O que o Eduardo me respondeu, Rogério? O tempo. Então, é fundamental treinarmos como será a prova. E me permite até, Rogério, eu contar uma situação minha, eu tive que ir no banheiro no dia da prova eu fui literalmente correndo. Eu fui correndo e voltei. Eu escrevo rápido. Na segunda fase? Na segunda fase. Eu considero que escrevo rápido e eu lembro que eu terminei a prova dando quatro minutos. E grande parte dos meus colegas que estavam na mesma sala não conseguiram terminar a prova. Estavam na parte dos pedidos, não conseguiram assinar. Então, são pequenos pontos que acabam fazendo a diferença no final. Então, conseguir terminar a prova e administrar o tempo é o principal desafio. Há um lema também que o feito é melhor que o perfeito, né? Não adianta ter uma denúncia perfeita com toda a descrição... E não terminar. E não terminar e não conseguir analisar todos os pedidos. Então, é importante. É bem o que tu falaste, é essa objetividade com uma fundamentação adequada. Mas é essa rapidez. E o escrever, né? Tem que treinar realmente. Porque a mão cansa, o braço cansa. São muitas horas escrevendo. Mas é essencial para conseguir ter sucesso nessa prova. Eduardo, eu vou te contar uma coisa. Você falou que você estava fazendo a segunda fase e foi no banheiro, foi correndo para não perder tempo. Então, eu vou te contar uma coisa que, obviamente, não vou dar o nome para a aluna. No MP de São Paulo, nesse concurso que os promotores acabaram de tomar posse, teve uma aluna que me ligou, ficou muito chateada porque ela não conseguiu terminar a prova e ela falou professor, e olha que eu fui de fralda. Ela foi de fralda para nem ir ao banheiro. Olha, olha a neurose. Você entendeu? Foi de fralda. Falei, meu Deus do céu, não precisa tanto. Você tem como controlar o tempo e a bexiga sem precisar de exagero. Agora, Eduardo, o MP de Santa Catarina, ordinariamente, ele gosta de cobrar peças. E foi o que você falou. Ele cobra peças e não são peças simples. Além de um enunciado extenso, eu percebo que o MP de Santa Catarina, quando ele cobra, por exemplo, denúncia, e é a peça mais cobrada, não que vai ser a peça cobrada, mas é a mais cobrada, ele gosta de explorar conflito aparente de normas, principalmente consulsão, subsidiariedade. Então, o candidato se depara com inúmeros crimes e aí ele se sente tentado a denunciar por todos os crimes. E denunciar por todos os crimes já desperta aquela luzinha de que você não vai conseguir terminar a prova. Então, preste atenção. Se tem vários crimes, o seu examinador já está pedindo para você ficar atento ou conflito aparente de normas. Para você trabalhar subsidiariedade, principalmente, consulsão, antifacto impunível, pós-facto impunível. Falei bobagem, Eduardo? Não, é exatamente isso, Rogério. Pelos enunciados serem muito extensos, o próprio objetivo do examinador, muitas vezes, é criar uma certa confusão no candidato, é colocar muitas informações para que ele não consiga parar esses fatos. E, muitas vezes, as informações não estão em ordem cronológica. Tem que realmente observar todo o problema para se chegar a uma conclusão. Então, essa extensão do enunciado traz uma dificuldade. E é por isso sempre ir apontando o fato, sublinhando o próprio enunciado para se conseguir não se perder em um detalhe. A gente falava também, quando se dava para a segunda fase, que não há nenhuma palavra em vão no enunciado. As mentes brilhantes do MP sempre conseguem criar enunciados que realmente trazem informações sempre cruciais ou com o objetivo, ao menos, de confundir o candidato. Trazer uma dúvida relevante em algum crime que tenha alguma discussão doutrinária ou jurisprudencial para se posicionar. E aqui é importante salientar, né, Rogério? O MP Santa Catarina não tem esse perfil tão doutrinário que nem tem alguns MPs. Por exemplo, o MP Paraná, o MPDF. O MP, ele aposta mais, e as questões vêm mais em sentido, na jurisprudência. No último concurso, uma questão de penal, né, ele pediu posicionamento do STJ sobre alguma questão da Lei Maria da Penha e em civil tratou especificamente sobre o homeschooling, naquela decisão do STF. Então, a jurisprudência é mais valorizada nesse ponto no MPSC e a doutrina, por outro lado, até mesmo pelo perfil dos examinadores nesse concurso também, que a gente já está analisando, já estamos preparando um material, não tende a ter esse perfil doutrinário, mas sim mais prático e jurisprudencial. Ô, Marcelo, o MP de Santa Catarina, qualquer coisa, o Eduardo nos socorra. Na segunda fase, tem consulta à legislação seca, né? Agora, eu não acho que é um concurso que você vai ter muito tempo a ficar analisando a sua legislação, você já tem que trabalhar muito com aquela legislação na cabeça, porque se você perder tempo com pesquisas, principalmente pesquisas de perfumaria, você não vai terminar a prova. Verdade. No nosso curso permanente de segunda fase, a gente sempre diz que a gente tem que conhecer o material que a gente está levando para a prova. E aqui a gente reitera, não adianta levar todos os VADMECONs de todas as marcas, que nem no Paraná, imprimir todas as vezes possíveis, que no MP do Paraná é possível, levar duas marcas de material se vocês não conhecem o material, se vocês não vão saber procurar lá na hora o material, já que são só três horas para as questões e quatro horas para as peças. Então, é fundamental a vocês, nessas seis, sete semanas que a gente tem pela frente. Vocês já treinaram com material que irão utilizar no dia, lá no dia 21, no dia 28 de maio, e também consultando apenas o que é permitido pelo nosso edital. Eduardo, tem rascunho, certo? O outro erro, e o Marcelo sempre alerta os alunos, o outro erro é o candidato imaginar que ele vai poder fazer uma peça prática no rascunho e depois passar limpo, questões no rascunho e depois passar limpo. Claro que você tem que se preocupar com a organização, você tem que se preocupar com a letra, mas, gente, o rascunho é rascunho. Ele é para você colocar ideias, para você arrumar a casa, para você topificar a sua peça e a sua questão. Não vai perder tempo em fazer uma dissertação no rascunho, fazer uma peça prática no rascunho e querer passar limpo, que você vai ser vencido pelo tempo, certamente. Então, eu queria ouvir de você, Eduardo, que passou no MP de Santa Catarina, como que você usou escoteiramente o rascunho? Perfeito, Rogério. Fazer um rascunho completo é a fórmula para dar errado. Não tem tempo para isso. Não tem como fazer isso. E não é anunciado, inclusive, em nenhuma prova. É sempre anotar alguns tópicos. Como eu ia fazendo? Enquanto eu lia o enunciado, eu circulava e colocava fato 1. Ia no meu rascunho e colocava fato 1, por exemplo. Ah, possível corrupção ativa. Ah, e dava mais uma lida no problema, identificava outro crime, fato 2. Ah, possível latrocínio. Ia colocando mais a linha, mais ou menos a linha onde isso estava, para eu conseguir me localizar. E é sempre também já importante ir apontando alguns requerimentos que vão constar, por exemplo, na cota da denúncia. Então, se há alguns indicativos, e como eu já disse, nunca há informação ao acaso nos problemas, já ir apontando. Se há algum indício, uma participação de adolescente, se é necessário requisitar alguma certidão de óbito. Todas as situações que vão informando durante o problema, é importante ir anotando para não se perder. Porque durante 10 páginas, durante a leitura, tu ir guardando tudo é muito difícil. Tem que usar o rascunho exatamente para esquematizar, e depois já ir escrever direto na folha de resposta. que é o importante para conseguir vencer o tempo, que, como a gente já disse, é o maior adversário nessa prova. Principalmente, não esqueçam, colocar na cota por que não se oferece o ANPP. E eu sempre digo isso porque eu, Rogério, entendo que a gente só deve justificar o não oferecimento do ANPP se o não oferecimento se dá por questões subjetivas. Eu entendo que é insuficiente para a prevenção e reprovação do crime. Se estão ausentes requisitos objetivos, eu entendo que não precisa justificar na cota. O crime é cometido com violência. A pena mínima é igual ao superior a quatro anos. Ele é reincidente. Eu entendo. Agora, o MP brasileiro vem entendendo que essa justificativa deve ocorrer independentemente do requisito que falta, se objetivo ou subjetivo. Então, na dúvida, não corra risco. Justifique sempre, ainda que de maneira bastante curtinha, em apertada síntese, por que você não oferece o ANPP no caso. Rogério, eu ia comentar sobre o que o Marcelo tinha falado. Acho que é um ponto bem importante também. O MP pode grifar com marca-texto, está no edital, e também pode levar os textos impressos na internet, algumas leis específicas. Eu lembro que eu levei algumas quatro ou cinco que não tinha nos vadimecos que eu tinha, mas é muito importante já treinar com o vadimecos que vai se levar para a prova, para já levar grifado, para já entender lá na legitimidade ativa, na legitimidade passiva, nas questões de denúncia, já saber onde está tudo isso identificado e grifado. Isso ganha um tempo para a segunda fase, que às vezes parece uma bobagem, mas já saber que o artigo está grifado no CPP, você abre ali e já coloca. Então, trabalhar com o vadimecos que vai levar para o dia da prova é essencial. Na mesma marca, com os mesmos grifos, e isso também a gente vai conseguindo criar uma sistematização que vai ajudar a gente a ganhar tempo lá. Então, todo o pensamento tem que ser que essa preparação tem que levar a um ganho de tempo no final, para a gente conseguir ter um sucesso nessa prova. Perfeito. Marcelo, no que diz respeito às questões, o Eduardo já adiantou que são questões que namoram muito à jurisprudência. Não vamos dar spoiler do que nós vamos cobrar dos nossos alunos no grupo de estudos para a segunda fase do MP de Santa Catarina, que eu quero mostrar aqui para vocês. Então, vocês vão entrar no site rsconline.com.br Quer ver? Deixa eu voltar aqui. rsonline.com.br Está aqui. Esse é o banner. Você vai clicar no banner. Você cai na página do curso. Aí você conhece o curso que começa amanhã, termina dia 30 de maio, vagas limitadas. E aí você tem toda a descrição do curso. Você vai ver direitinho já as datas para que você tenha possibilidade de seguir aqui todo o cronograma. Olha só. Então, não se esqueçam. Entra no rsonline.com.br Voltei aqui para a página, tá bom? Então, sem querer dar spoiler, Marcelo. Não podemos dar spoiler, tá? Já que as questões... A denúncia... Eu vou fazer... O Marcelo me deu uma denúncia para fazer, Eduardo. Ele falou o seguinte. Ele falou o seguinte. Rogério, denúncia no estilo MP de Santa Catarina. Eu pedi para ele 15 dias para eu fazer o enunciado. Olha que democrático. Eu tenho 15 dias para fazer o enunciado. O candidato tem cinco horas para fazer a denúncia. Mas, sem dar spoiler, Marcelo, pensando na jurisprudência, o que você imagina que o candidato tem que ficar atento? Eu tenho os palpites aqui. É, pelo perfil que a gente já deu uma estudada dos emuladores, essa questão de... E também acontecia há alguns anos atrás em Santa Catarina, questões de organização criminosa, grupos organizados para cometer crimes patrimoniais, também relacionados a eventual lavagem de dinheiro, drogas. Então, tudo isso aí para qualquer MP é importante, mas eu destaco que o MP de Santa Catarina é ainda mais. pelo perfil dos examinadores e a possibilidade de cobrança, seja de denúncia, seja de uma apelação, seja de umas contras-razões. Então, esse é mais ou menos o padrão, o perfil da MP de Santa Catarina, especialmente em penal, processo penal. Ali o pessoal falou, está comentando ali, colaboração premiada, sim, é um tema caro a qualquer MP, especialmente também a MP de Santa Catarina. Então, a gente vai trabalhar a jurisprudência mais atualizada em todas as matérias, em questões e também em peça, Rogério. E depois que o Eduardo complementar, eu quero uma parte aí especialmente sobre cotas e o curso bônus que a gente vai disponibilizar para os alunos, o teu curso bônus de peças práticas, Eduardo. O que tu sugere, além desses temas que eu citei? Desculpa, Marcelo, não entendi o final. O que tu sugere, além desses temas que eu acabei citando aí já? Não, é mais ou menos essas questões, o perfil dos examinadores, a gente também já deu uma estudada, segue mais ou menos essa linha, tem um perfil bastante prático, um perfil bastante voltado a essa questão de atuação na criminalidade organizada há algum tempo. Inclusive, são examinadores experientes que já participaram de outras provas, tanto do MP Santa Catarina, quanto de outras instituições. Então, eles têm esse perfil também prático, foram as pessoas que cobraram as duas denúncias no concurso anterior que o meu. Então, eles têm essa pegada, eu acho que a organização criminal... E as denúncias foram do quê, Eduardo? Foram no 41º concurso na peça prática. Então, mas o que ele cobrou? Foi organização criminosa? Você lembra? Eu lembro que tinham muitos crimes, assim, mas a organização criminosa tinha sim, tinha, enfim, eu não vou lembrar do teor, provavelmente, que não foi o concurso que eu fiz, mas eu lembro de refazer essa prova durante a preparação e lembro que eram duas denúncias bem extensas. Envolvia prefeitos também e tudo mais. Então, por eles terem essa atuação e estarem acostumados a fazer, esses temas que o Marcelo citou são os que têm uma predileção. Eduardo, do tiro, é só uma dúvida minha. No MP de Santa Catarina, salvo engano, é o promotor de justiça que atua no caso de prefeito por delegação? Não, não é o MP de Santa Catarina. Olha, esse caso, ele tem o GAECO, que atua em alguns casos, e, por vezes, o promotor atua diretamente, sim. Mas eu não me recordo com precisão agora da previsão na lei orgânica, mas, em alguns casos, é possível, sim. Me diga uma coisa, vocês já conhecem a banca, tudo. Estou falando bobagem se eu pedir para os alunos ficarem atentos à MPP e racismo e um diálogo entre os dois assuntos? É um grande tema, né? E a tua posição é altamente defensável e é até a posição que, por hora, eu não tenho concordado, mas, como a gente sabe, Eduardo, recentemente foi decidido em sentido contrário. Então, é um grande tema o que tu acha, Eduardo? É que eu acho que o STF decidir que não cabe à MPP em determinado crime é uma excrescência, porque quem tem que decidir se cabe ou não cabe é o titular da ação penal. O que o STF pode decidir é se a posição adotada pelo promotor de justiça é abusiva ou não é abusiva. Agora, ele dizer se cabe ou não cabe é esquisito, né? É perfeita a colocação, Rogério. E, de fato, a MPP é sempre um tema que ainda é novo, que ainda suscita muitos debates. Caiu, inclusive, na última prova do PSC na parte das questões, uma questão tratando mais da MPP e acho que essa questão do racismo também é um tema que está na jurisprudência e está tendo essa discussão a uma discussão doutrinária também e saber todo esse posicionamento também é importante para uma prova discursiva. Eu fui no MP de Santa Catarina em duas oportunidades no final do ano passado. Numa das oportunidades eu fui falar sobre violência doméstica e familiar contra a mulher, contra crianças e adolescentes. e na segunda oportunidade eu fui trabalhar dois temas. O tema cadeia de custódia das provas e eu discuti principalmente a cadeia de custódia em crimes digitais e depois eu trabalhei a constitucionalidade ou não da confissão como requisito do ANPP. Então, eu vou repetir os três temas que eu fui chamado para debater no MP de Santa Catarina. Violência doméstica, familiar contra a mulher, crianças e adolescentes. lei Mariana Penha, lei Riborel e os seus pontos de intersecção. Depois, eu voltei mais precisamente dias 9, 10 e 11 de novembro e discutir com os colegas cadeia de custódia, a mim como soube, cadeia de custódia em crimes digitais, cadeia de custódia da prova em crimes digitais e depois ficamos uma manhã inteira debatendo a constitucionalidade ou não da confissão do ANPP. Então, são três temas que eu debati, isso despertou, claro, divergências, mas foi um debate franco muito rico no MP de Santa Catarina. Esses temas, vocês acham que também não podemos descartar, né? É, cadeia de custódia, um tema importante que a defesa na prática tem utilizado recentemente, eu conversei com o Brandalise, eu já fiz um parecer no sentido contrário do que a defesa queria, então, a defesa e também a defensoria e advogados mais antenados nesse tema tem batido e batido com força nesse tema, especialmente pelas estruturas das polícias que muitas vezes não conseguem obedecer a risca e o previsto no Código de Cursos Penal, né, Eduardo? Sim. É, são temas também que são da moda, que estão sendo discutidos sempre no penal e no processo penal, pelo perfil, né, cabe mais para as questões das questões discursivas, que é na parte da tarde, que são três horas, daí, um período mais curto, mas, enfim, sempre esses temas tratados de uma forma prática, eu acredito que seja sempre importante avaliar, inclusive, o candidato percebendo o problema, esse reflexo prático direto, que é provavelmente, né, a gente imagina pelo perfil como pode ser mais tratado, tratadas essas questões no MP Santa Catarina na segunda fase. Aliás, você falou do Brandaliz, eu lembrei de um outro tema, reconhecimento pessoal, de repente, o candidato trabalhar a diferença entre reconhecimento pessoal e identificação de pessoas, é um tema muito legal também para ser trabalhado. Bom, pessoal, vocês já sabem, no RSC temos um grupo de estudos com rodada de simulados do MP de Santa Catarina, são quatro rodadas, quatro rodadas, trabalhando o grupo 1 e grupo 2, o curso começa amanhã, termina dia 30 de maio, nesse curso estarei eu, estarei Eduardo, Marcelo e Priscila, Priscila, promotora de justiça do MP do Rio Grande do Sul, e teremos também, como o Marcelo adiantou, aulas de peças práticas, as principais peças criminais, para vocês entenderem como se faz, e daí vocês, obviamente, vão evoluindo e adaptando ao estilo do MP de Santa Catarina. E é muito importante vocês perceberem aquilo que nós falamos no início, esse grupo foi feito para você viver uma nova experiência. Então, eu nem digo que é um novo curso, um curso, é uma nova experiência na preparação para o concurso. E essa experiência, eu tenho certeza que você vai gostar, você tem que aplicar o cupom, se você estiver interessado, aplique o cupom MPSC, de MP Santa Catarina, 50 MPSC com letras minúsculas. Entre no meu site, rsonline.com.br. Eu vou passar a palavra para Eduardo, depois Marcelo, para as considerações finais, e aí eu também gostaria de encerrar agradecendo aos dois a disponibilidade nesse domingão aqui. Vamos lá. Certo, mais ou menos a gente já tratou de alguns assuntos, o curso está sendo pensado exatamente com esse perfil, pensando exatamente na prova do MP Santa Catarina. Dá bastante trabalho fazer os enunciados, Rogério, são bem extensos, a gente precisa pensar bastante, mas estamos preparando um material de boa qualidade que realmente reproduza essas questões do MP Santa Catarina nos simulados. Tenho certeza que participando, observando, tirando as dúvidas que vamos ter também, sempre com os canais disponíveis, com as aulas que teremos também, poderemos prepará-los de forma adequada para essa segunda fase, ficando desejado com o alerta que o maior adversário será o tempo, por isso vai ser sempre importante, cronometrar cada linha, cada questão que escreve, quanto tempo leva para realizar a leitura denunciada, e espero que a gente possa auxiliá-los, o curso está bem bacana, eu, Marcelo, a Pri e o Rogério estamos dedicando para entregar o material de qualidade para vocês. Obrigado, obrigado, Vio Eduardo, pela confiança, e você vai trazer toda essa digital do MP de Santa Catarina para o curso, isso é muito bom. Marcelo? Rogério, sobre a importância desse diferencial das tuas aulas bônus, recordo que eu estudava para o MP do Rio Grande do Sul e só tinha trabalhado na Seara Civil, então eu me vi numa segunda fase do MP do Paraná, são cinco dias de prova e um dia é cobrada uma peça possível e uma criminal e na época não tinha base nenhuma de denúncia, eu lembro que eu corri, comprei o teu curso que na época tu estava lá no CERS ainda, Rogério, muito tempo atrás, 2015, e aí eu assisti esse teu curso de peças e mesmo não sendo específico lá para o MP do Paraná, que tu tinha na época para o MP de São Paulo, mas foi fundamental, foi o diferencial, claro, eu não passei pela questão de condicional que foi super pesado lá no dia de condicional, mas a questão das peças criminais do teu curso foi fundamental, então por isso que a gente fez questão de disponibilizar isso como um plus, como um bônus no nosso curso, porque eu acho que deve ter gente nessa situação que nem eu me encontrava lá em 2016, 2017, então a gente montou esse curso no padrão ouro, no padrão que o Rogério exige, no padrão que o Didier exige, com todo o respaldo deles, vocês vão ter aquela plataforma bela do RSI Online com fórum, com mensagens, com todas as aulas gravadas, então o curso está especial, foi preparado com muito carinho, eu tenho certeza que a gente vai conseguir o mesmo sucesso que a gente teve lá no MP do Rio do Sul com 100% de aprovação, quem sabe aqui a gente consegue 85, 90, e puxar 100% de aprovação, né, André? Sem dúvida, e você citou um detalhe que eu acho que ficou nas entrelinhas do que eu falei, do que o Eduardo falou, o MP de Santa Catarina, ele cobra aspectos práticos, então se você não tem uma vivência com as peças práticas, com o dia a dia do promotor de justiça criminal, você vai ter dificuldades, não é um concurso que abraça o paraquedista, não é, o MP de Santa Catarina, ele tem esse enfoque prático, e esse enfoque prático passa a ser um diferencial, aquela pessoa que não demonstra intimidade, ela vai ter muita, muita dificuldade para passar, então se você não estagiou no crime, não tem aquele traquejo em peças criminais, você tem que treinar, conosco ou sem nosco, você tem que treinar, não adianta você chegar lá e fazer uma petição inicial do cível e querer adequá-la para o criminal e no final não só pede deferimento como coloca o valor da causa, não dá, não dá, isso já aconteceu, a petição de deposição encontra razões, não dá, não dá, então cuidado, então Marcelo, obrigado também pela confiança, o curso começa amanhã, teremos aulas de boas-vindas, etc, você que vai fazer o curso, vai participar dessa nova experiência, certamente nós vamos nos encontrar em breve, ao vivo, na plataforma Zoom, vamos conversar bastante, obrigado galera, uma ótima semana para todos, e eu acho que eu vou conversar com vocês até lá, se não, ótima Páscoa. Valeu, obrigado, tchau gente, tchau gente, tchau gente, tchau gente,